Fala gente, tranquilidade? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não tô em casa, eu nem ia gravar, aliás é meu dia de folga hoje, eu tô viajando pra tratar esse dente aqui no meu dentista, que é em outra cidade, não é na minha cidade atual, mas surgiu uma notícia de última hora que eu pensei, caramba, eu tenho que falar sobre isso, os meus inscritos, os meus seguidores fiéis estão esperando sim pra eu passar minha visão, pra eu dar a minha opinião sobre o acontecido. Então eu vou fazer um vídeo de opinião barra react aqui junto com vocês, pra gente analisar e refletir sobre esse acontecido da mídia dessa semana, eu acho que foi hoje ou ontem que aconteceu isso, mas a gente vai falar agora sobre isso. Se liga só o que aconteceu, mano, vamos fazer um react aqui. Me mandaram esse vídeo aqui, um camarada que eu chamo de meu assessor, ele me mandou esse vídeo aqui e eu acho que vai ser interessante a gente fazer um react e analisar o que aconteceu nele. É sobre o MC Salvador, um grande MC, muito famoso, muito talentoso, tanto em batalha quanto em música, que sempre fala mal da polícia, sempre fala mal de PM e agora aconteceu esse fato aqui com ele. Vamos dar uma olhadinha? Opa, não tá funcionando esse teclado, tá pior que o meu? Como assim? Olha isso. Espera aí. O que o cara tá fazendo? Presta atenção que a gente pode analisar A gente pode ver aqui Que é o policial tentando fazer o seu trabalho O motivo ainda não sei Mas puxando ali O MC Salvador Tentando levar ele Pra dentro da viatura Porque é isso que o policial tem que fazer Se tem alguma investigação Se tem alguma coisa a fazer ali Ele tem que sim colocar a algema na pessoa Colocar, dirigir a pessoa Pra dentro do carro Do camburão e levar E lá na delegacia Aí decide, aí vem advogado E decide o acontecido Agora a gente vê aqui o que a gente pode observar Sem puxar pra nenhum dos lados A gente vê que é uma briga O policial tá tentando fazer o seu trabalho Até então E os amiguinhos, os fãs, sabe Deus quem é essa galera Não tá deixando Não tá deixando Já dá pra ver que aqui tem um piche enorme Que representa bem o que a marginalidade faz Mas não é o caso Mas vamos lá Se liga só gente Esse teclado aqui não tá funcionando bem Mas vamos lá Olha aqui, deixa eu voltar um pouco pra gente analisar Vamos voltar um pouco antes pra analisar aqui em tempo real o que aconteceu Pera aí Olha aqui Tá toda essa confusão O que esse camarada tem a ver com a treta? Por que ele tá pelas costas do policial? Sendo que isso é uma atitude que você não pode fazer com autoridade Isso está na constituição Por que que ele tá fazendo isso? Vamos lá Olha isso O policial tá sendo agressivo Beleza né Aqui a gente viu isso Mas ao mesmo tempo Como eu falei Por que que esse camarada veio aqui até o policial? Por que que esse moleque Tá tentando se meter num bagulho? Por que? Se a polícia tá tentando fazer o seu trabalho Eu tô falando do que eu tô observando agora Não tô comprando lado nenhum Mas é o que a gente conseguiu observar Olha aí Olha aí Daí pegou o que tava na mão Jogou pro amigo E esse aqui é o salvador aparentemente Se eu não tô enganado Esse é o MC salvador Que fala mal de PM Que diz que ameaça PM em música Diz que vai trocar soco com PM Vamos ver aí qual que é o soco que ele tá trocando Mas vamos ver lá Tá sendo carregado Vamos continuar Olha aí Presta atenção Você vê que o policial tá tentando colocar ele na viatura Entendeu? Tá tentando colocá-lo lá no lugar Que ele tem que ir Perante as regras da abordagem mesmo Mas vamos lá Ó O policial tá atendendo Essa mulher não devia tá aqui se metendo Depois apanha Vai dizer que é machismo Vai dizer que a polícia é fascista E tudo que é merda Por que que ela tá se metendo? Defendendo o namoradinho pelo jeito Pra quem tá agredindo o cara, mano Por que ele tá agredindo ele? Olha isso Olha isso Por que que essa mulher tá se metendo? Deixa a polícia fazer seu trabalho, caralho Pra quem tá agredindo? Pra quem tá agredindo? Presta atenção Essa hora aqui eu acho muito importante Olha isso daqui Prestem atenção Primeiro de tudo O policial tá sendo violento? Tudo bem Até a gente pode observar que ele está E isso é uma atitude questionável Mas por que que ele tá resistindo a prisão? Por que que ele não tá se deixando ser algemado Entrar dentro do camburão E resolver lá na polícia Resolver na delegacia o BO Outra coisa que é muito interessante Uma coisa que é muito interessante A gente observar Falam tanto que a polícia é racista Que a polícia é agressora Que a polícia oprime os negros Mas olha aqui comigo Esse camarada aqui Que é o Salvador Ele é branco E o policial Que tá fazendo seu trabalho É negro E aí? Será que dá um bane? Será que buga a mente Da galerinha lacradora? Putz, eu vou falar que a polícia é racista Mas ele é um negro O policial que é um negro dessa vez E ele está abordando um branco Ah, então eu vou dizer que Racismo reverso não existe Opa, mas o policial tá oprimindo o branco O que que tá acontecendo? Você viu o tamanho da hipocrisia? Mas vamos continuar avaliando De forma De forma totalmente Improvisada Que eu não tô em casa Olha isso aí Vamos continuar vendo Ô internet Pera aí Gente, eu tive que baixar aqui o vídeo Porque tava dando erro aqui na internet Mas vamos continuar Olha aqui Prestem atenção Prestem atenção A gente já viu essa parte Mas vamos lá O que que essa mulher tá se metendo aqui? Por que que ela tá se metendo no trabalho Do policial Ó, você vê que ele Que o policial tá agredindo o camarada Beleza É errado ou é? Mas vamos continuar vendo Mas por que ele agredindo o cara, mano? Por que ele tá agredindo ele? Pega a visão Ó, o cara falou Por que que está agredindo ele? E eu também tô me perguntando Por que Olha isso Olha isso O que que essa mina tá fazendo aqui? Ela tá proibindo O soldado O PM negro Só pra deixar claro Porque a lacração fala de couro o tempo inteiro Então eu tô fazendo até uma resposta pra eles Olha aí Olha aqui a mão dele A mão dele pra algemar Que esse é o papel da polícia É algemar vagabundo E levar lá Se for inocente É resolvido com advogado na delegacia Esse é o protocolo Que a própria constituição Constituição definiu Olha aí Ele tá reagindo, irmão Ele tá reagindo Ele tá reagindo Ele tá reagindo Não tá reagindo Quase morrendo Meu Deus Segundos atrás O cara que tava aqui, velho O Salvador tava aqui Olha aí O cara quase morrendo Como assim? Ó Deixa eu voltar um pouco Pra mostrar que o Salvador Tava de boa ali Olha aqui que a treta começou Olha aqui, ó O cara tava tentando algemar Tentando levá-lo E fazer o trabalho dele Mas olha aí Olha aí Pega a visão Colocando aqui Não é nem dentro do camburão Colocando dentro aqui Como cidadão normal Mas quem que tá fazendo teatro? Quem que tá resistindo? Olha aí Quem que tá resistindo? Não é verdade? Olha aí Quem que tá resistindo? Sabe por que ele agredindo o cara, mano? Por que ele tá agredindo ele? O cara tá desarmado Por que ele agredindo? Bom Enfim Enfim A gente conseguiu observar Esses detalhes que eu falei ali Voltando em questão Eu não tô aqui pra defender nenhum lado Mas eu apenas estou observando Né? Dizem que a polícia é racista Os dois policiais Que você vê aqui no vídeo Pode voltar o vídeo São negros E eles estão ali Prendendo, né? Supostamente Os brancos E aí? Racismo reverso não existe O racismo normal Existe ou não existe Vocês da lacração Vocês tem que se decidir Né? Aí tem mais um vídeo Que eu vou fazer o react aqui pra vocês Pega a visão Pelo que a gente pode entender Eles estão em live ainda E estão captando apenas os áudios dos policiais Dizer que eles agrediram nós Voz aparentemente vindo do policial Machuca aí, negão Machuca aí A mão Algo assim ele diz Machuca a mão aí O rosto Você vê né cara É complicado É muito complicado questionar E tentar entender o que aconteceu Por esses dois vídeos Certo? O que a gente pode ver E questionar Na minha opinião Aqui como um rapper de direita É que o policial Negro Eu só cito a cor nesse caso Que eu não sou de citar a cor Porque tem muita gente Que usa isso Como bandeira política Então eu tô Meio que contrariando Entendeu? Os policiais negros Que estavam levando ali Pra delegacia Os rappers brancos Só pra deixar claro Simplesmente não conseguiram fazer seu trabalho Aparentemente Que era só colocar dentro do camburão Dentro ali Nem do camburão Era ali do banco de trás Porque os caras estavam resistindo E quando você resiste Como a constituição Diz Ela dá essa liberação O policial tem que Usar a força Imagina se ele desse um tiro no pé Porque era o que eu faria Se eu tivesse no lugar do policial ali Eu não ia ficar arrastando Negro ali pela mão não Cara não quer ser algemado Então vai tomar tiro Pelo menos de borracha Então o que que acontece Agora o que aconteceu Pra levar até aí Isso é outra história Isso é caso de justiça Mas a gente A minha visão aqui Pra gravar esse vídeo Passar uma visão pra vocês É É dessa forma que eu Avaliei Entendeu E entendi a coisa O policial tentando fazer seu trabalho E nego ali Dificultando as coisas Fazendo Mimimi A mulher se metendo no meio E depois diz que foi agredida É machismo Não é muito fácil fazer isso Mas porque O que levou eles A serem Levados pra DP ali É meio engraçado Né cara Agora só o tempo Tirar Deve ter bastante site Fazendo notícia Tendenciosa Nessa hora Né Não vou entrar em questão Aqui Mas vocês podem Pesquisar no Google E ver O que eu vi Foi isso que eu descrevi Essa é a minha opinião Deixa o like no vídeo Eu vou fazer mais vídeos Sobre o caso Se esse aqui Deu uma reprodução legal E vocês tiverem Algumas dúvidas Sobre mais Do meu posicionamento Mas o vídeo De improviso De hoje é esse Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E deixa A sua opinião Eu quero ouvir A sua opinião Eu quero ver Como você viu Esses fatos aí Porque argumentos É isso que a gente Espera aqui Nesse canal E se inscreve no canal